Não te esqueçam dele, né, gravou o comboio do meio dia e quatro, já sabem que é da grande. Também já está com essa trabalha técnica, o comboio desse equilíbrio novos, esse equilíbrio novos, já sabem, ele viu passar e era com dupla. Então, vamos lá. E o deixarei citata, né, foi dupla? O que vai para frente? E a física dos oros. A história é sempre assim. Esse aqui é 33. 56. 56. 56. 56. 56. 53. 53. 53. 56. Grande direito! 48. 58. 看到 18 fetudes, 50. 51. 58. 50. 48. 50. 88. 51. Tchau, tchau. E 51. Olha, agora é que são a luz. Vamos transitar aqui. Vamos transitar aqui. Vamos transitar aqui. Vamos transitar aqui.